Lá vamos nós Aí sim, porra, marolou, hein Agora sim Marolou, viu? Marolou Beleza, beleza Atenção nos objetivos Se fudeu, vai pra puta Que pariu Amarou com ele, filho da puta Segurando a Caralho Amarou campeirando Amarou campeirando Campeirando a meu ovo Perdeu ele agora Ah não Ai Até chorinho da bexiga Abre as costas Não acredito, cara Cê acabou de cair Meu Deus do céu Olha o leve dos quatro por fora, viada Ai Porra Estamos cercando A bandeira já por fora, hein, gente Não há não Nossa, tô parado, cara Sai, tô parado Ah não Saca, eu vou fazer isso, cara Ajuda, estamos em B É, em frente dele, puta merda B limpo, B noce, pessoal Porra, perdemos nossos spawns, gente Me mataram Me mataram Vou pegar B Embaixo, embaixo, vai Sai esperando Tira, tira B, B, B Tão pegando B Eu tô meio anti-camper, né Eu saí com o B Timento Raia chegando em B, 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 Raia chegou Caralho, boa sorte Caralho, boa sorte Na minha frente, cara Pegamos B Caralho, matei Machando dos Hermes, olha o trabalho Vai pegar B B, tô pegando B Caralho Valeu que me salvou, hein Porra, Cesar, fiquei preso nessa merda Vê esse Caralho Vê esse Caralho, hein Tem gente atrás da gente Vê se era nossa em breve Vê se era nossa em breve Vê galera, vê nos spawns B, 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 B Atenção 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 Eles estão pegando A Não conseguem Ah, já sabia que você tava Marcos Muito time, muito bom Entrou um time Vê, caiu Vê, B, 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 B Vem, vai, B, 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 B Não посмотрим É esse time Fiqueteiro, entendeu? a posição doze né tirou de pau em tem B soldados, protejam nossa tem tudo chato de gente lá B limpo B nosso pessoal ai meu Deus mantei pra bala não era Battle Royale? mantei essas duas aqui caiu mais um perdeu perdeu otário merda de fogueteiro detorando a posição atacando os vermes ao trabalho sim matar um cara eu nem olhei pra esse lado bota os vermes o salvador merda de fogueteiro pegou nossa posição vou atirar sem munição recarregando tem essa dificuldade ai a malaria tava tentando tem a atividade de enemia eu matei o chamato e morri instantâneo dai vem 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 ve curioso c porc anderer ta jogando ai vire deles agora ��k morri 4 requer pegou perdeu babaca verdade biter genau había times A logo será nossa! Achamos os vermes, ao trabalho! Ah, é nossa! Já matei! Ah, vou pegar C! Chamasso da C, gente! C é caído pra vagabundagem! Bicho no chão! Ajuda! Estamos em B! Ah, pegar, mano! Ah, ali que pudeu! Eu tô fazendo minha parte! Caralho, fogueteiro! Perdoa nossa posição! Caralho, caralho! Boa, Eloy! Vamos pra trás, né? Ferrou! Perdeu, Deu! Deixa a arte! Que azar do caralho! Vamos perder! Ah, porra! Tá show! Olha a B, soldado! Demo! Porra! Agora você é nosso, pessoal! Ah, não matei, hein? Caralho! É uma pelotinha! Uma pegadinha! Estão pegando bem! Caralho, de fogueteiro! Entendeu nossa posição! Ouvi lá! Reparto chegando! Corri! Tem três negros ali chegando em C, hein? Tem três negros ali chegando em C, hein? Estremando ali! Atenção em cima! É a corra! Ah, foi mal! Não se quieta, não se quieta! Cuida aí! Achamos os vermes! Ao trabalho! Atenção em cima! Ele vai estar escondido, hein? B, B, B! Atenção em eles, caralho! Ah, tem mais um! Tem mais um B! Maldito! Vou perder A agora! Vagabundo de perderam A! Pô, porra, nós estamos com o B, né? Mais um 30, né? Vamos segurar essas duas, deixa B lá, que é mais difícil! Atenção em cima! Não! 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 Estamos perdendo o C! Estão mortos aí, não! Estão na C! Aí não mais um! Meu Deus, como você está? Vai nessa trava! Ele é os com os pozeros! Boa, boa, boa! Merda de fogueteiro! Entendou nossa posição! Merda, merda! Esse será nosso embrejo! Sinto dentro nessa porra, gente! Ah, eu estou sem munição! Onde está a defesa de A? Kib, vindo da... Da B, bra! Achamos os vermes! É o trabalho! Kib, saindo da B, bra! Dois lindos e três já está aí! Caramba, senhor! Rê! Eu estou pegando o Rê! Perdemos B, porra! Ah, não! Merda de fogueteiro! Desenvolta essa posição! Mandei pra vala! Estão chegando em B! Pegue qualquer um! Pegue qualquer um! Pegue qualquer um! Pegue qualquer um! Tem B, soldados! Protejam! Ah, botei! Estamos em B! Cobertura! Vem de novo, vem de novo. Atenção, tropa! Vem ex-explosivos! Estamos sendo dominados! Ao trabalho, porra! Caralho! Estou encostando, estou encostando! Segurando-a! Tempo acabando! Mata dois tem quatro. Eles vão virar. Segundo, estou virando. Fugueteiro! Entendou a nossa posição! Não dá pra virar não. Entendou? Vai dar não, vai dar não. Caralho, caralho! Três pontos! Não deu. Não deu. Tem hora! Missão nada! É missão cumprida! Minha velha! Tem hora! Tem hora! Tem hora! Tem hora! Tem hora! Tem hora! Olha o salvador, salvou e... Caraca! Cara, é indestintível! Muito bom! Muito bom! Caraca vai lançar o CD das baladas do jogo! Muito bom!